Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Um vídeo com Sean Diddy Combs explicando os tipos de festas que ele promove durante uma entrevista com Ellen DeGeneres ressurgiu. Em setembro, o rapper e magnata da música foi preso na cidade de Nova York sob acusações de extorsão, tráfico sexual à força, fraude ou coerção e transporte para se envolver em prostituição. Desde então, Combs negou todas as irregularidades criminais e se declarou inocente das acusações contra ele. Após a prisão, vídeos de entrevistas anteriores de Combs ressurgiram online, pois as pessoas procuram o rapper falando sobre as suas festas bizarras que foram vinculadas às alegações contra ele. Um dos vídeos mais recentes a circular novamente é uma entrevista com Combs no The Ellen DeGeneres Show, que mostra o rapper falando sobre os tipos de festas que ele dá. Na entrevista, que foi ao ar em 2009, DeGeneres começa perguntando a Combs se ela está convidada para a sua festa de aniversário. Ele responde dizendo, eu te convido para todas as minhas festas, você simplesmente não aparece. A dupla então discute o que acontece em suas festas, com The Generes perguntando sobre que horas as suas festas começam. Ah, digamos nove e meia, Combs responde. Antes de acrescentar, vai das nove e meia até umas três da tarde. O horário de início antecipado é uma surpresa para The Generes, que admite que pensou que Combs começaria uma festa por volta da meia-noite. Esse é um tipo diferente de festa, responde Combs. O rapper então explicou como isso seria seguido por uma pós-festa que acontece nos dois andares superiores de um hotel. Bom, não, eu não sei sobre eles, DeGeneres responde, brincando que ouviu a música After Party. E então a conversa segue em frente. Vamos dar uma olhada num trecho da entrevista. Essa não é a primeira vez que as festas de Combs são mencionadas em entrevistas. O comediante e criador de conteúdo Jeff Whittaker revelou numa entrevista recente como era participar de uma festa do Diddy. Falando sobre sua experiência na festa e visitando a casa de Combs, ele disse, quanto mais alto você subia, mais a estranha parada acontecia. Whittaker continuou revelando que viu relações íntimas ao ar livre acontecerem na festa. O comediante acrescentou que foi a primeira vez que viu algo do tipo na vida. Whittaker disse que não participou, mas estava muito bêbado. Segundo ele, é uma loucura e que viver isso foi bizarro. Atualizações mais recentes no caso contra Combs mostram que o rapper foi acusado de abuso sexual desde 91, um processo envolvendo mais de 100 pessoas. Uma advogada de Combs negou as alegações adicionais por meio de uma declaração, dizendo, como a equipe jurídica do Sr. Combs enfatizou, ele não pode abordar todas as alegações sem mérito no que se tornou um circo de mídia imprudente. Dito isso, o Sr. Combs nega enfaticamente e categoricamente como falsa e difamatória qualquer alegação de que ele abusou sexualmente de alguém, incluindo menores. O advogado disse que Didi está ansioso para provar a sua inocência e se justificar no tribunal. Ali, segundo o homem da lei, a verdade será estabelecida com base em evidências e não em especulações. A relação de Ellen DeGeneres com B. Didi não se encerra somente naquela entrevista. Na verdade, é provável que a dupla tivesse uma relação profunda e que a apresentadora comumente aparecesse nas festas malignas do rapper. Numa postagem de 2016 que se tornou viral no X, o antigo Twitter, DeGeneres comemorou o aniversário de Didi com uma série de títulos afetuosos. Os apelidos incluíam P. Didi, Puff Daddy e Sean Combs, que é o nome do próprio cantor. Ela acrescentou seu próprio apelido curioso e estranho. Cuddle, Max, Snuggle, Stuff. Antes de comentar, você não precisa saber o porquê. A expressão seria uma espécie de brincadeira que utiliza as palavras cuddle, snuggle and stuff para formar um nome próprio. Esses termos significam carícia, aconchego e coisas, respectivamente. Bem, na época pareceu uma piada interna, porém, o ressurgimento desse comentário levantou questões sobre o contexto da amizade deles, especialmente devido aos atuais problemas legais de Didi. O relacionamento também possivelmente se liga a outras polêmicas. A indústria do entretenimento está agitada com especulações em torno das mortes de Stephen Tweet Boss, em Anne Hatch, juntamente com os recentes problemas legais de Sean Didi Combs. Esses eventos também reacenderam rumores antigos sobre uma possível conexão com a apresentadora de talk show Ellen DeGeneres. Ela e Didi mantiveram um relacionamento publicamente amigável por anos, com Didi fazendo várias aparições no Ellen DeGeneres show. No entanto, após a prisão de Didi, sob acusações de agressão sexual e extorsão, a natureza da sua associação está sob um novo olhar do público geral. As mortes repentinas de Tweet, ex-DJ de DeGeneres, e da atriz Anne Hatch, ex-namorada de DeGeneres, alimentaram especulações online. Ambas as mortes foram oficialmente consideradas acidentes. Tweet tirou a própria vida e Hatch sofreu um acidente de carro. Porém, alguns acreditam que há mais segredos nessa história. Os rumores em torno de DeGeneres, Didi, Tweet e Hatch apontam para um problema maior dentro de Hollywood, o potencial de figuras poderosas silenciarem aqueles que podem expor os seus crimes. A própria DeGeneres enfrentou acusações de promover um ambiente de trabalho tóxico em seu programa, enquanto Didi há muito tempo é perseguido por alegações de má conduta sexual. O público está exigindo respostas sobre as mortes de Tweet e Hatch e a natureza da conexão entre DeGeneres e Didi. Esses eventos trazem à tona os perigos potenciais de uma cultura de segredo e a dificuldade de responsabilizar figuras poderosas. Entretanto, é preciso salientar que não existem provas sobre o envolvimento dos dois nas mortes dessas outras celebridades. O que existe são rumores e também teorias feitas por pessoas na internet que nem sempre sabem muito. Não é a primeira vez que Ellen se envolve em polêmicas. Durante quase duas décadas, o programa de televisão de Ellen DeGeneres divertiu os espectadores nos Estados Unidos e combateu estereótipos com uma dose de humor e outra de celebridades. Contudo, depois de mais de 3 mil episódios, o talk show que competiu com o de Oprah Winfrey chegou ao seu fim em maio de 2022. O programa foi ofuscado por acusações de relações tóxicas de trabalho e de contradizer o seu mantra, seja legal. Quando começamos este programa, em 2003, não existiam iPhones nem redes sociais. O casamento entre pessoas do mesmo sexo não era permitido, disse DeGeneres depois de gravar o último episódio no mês passado. Segundo a apresentadora, o programa viu o mundo mudar, por vezes para melhor, por vezes para pior. Não há dúvidas de como a cena cultural mudou desde que a comediante se declarou lésbica em 1997, numa entrevista à revista Time, ao mesmo tempo em que sua personagem na série da televisão, Ellen, também o fez. DeGeneres foi reverenciada como um ícone do movimento LGBTQIA+. Mas a sua série acabou sendo cancelada em 98, em meio a uma onda de ataques. Cinco anos depois, ela se reinventou como anfitriã de um programa de entrevistas. Contudo, os rumores sobre um bastidor ruim começaram a ganhar corpo com a publicação de 2020 no site BuzzFeed, que afirmava que o programa tinha uma cultura de trabalho tóxica, incluindo assédio sexual, bullying e racismo. Três produtores foram demitidos e DeGeneres foi acusada de não ser tão agradável com os funcionários, em particular como era no público. Em maio de 2022, a comediante anunciou o fim do programa, mas negou que isso fosse uma consequência dessas acusações. Eu preciso de um novo desafio, disse ela à publicação The Hollywood Reporter. DeGeneres foi alvo de mais polêmicas, como quando defendeu o comediante Kevin Hart depois que ele foi cancelado e desistiu de apresentar a cerimônia do Oscar em 2018 por publicar uma série de tweets homofóbicos. Pelo visto, ela estava muito conectada com as celebridades e com o público de seu programa. Entretanto, a mesma conexão positiva e saudável não acontecia com seus colegas de trabalho e funcionários. Logo, no quesito de se mostrar bonzinho com as massas, mas ser um monstro por detrás das cortinas parece ser uma característica compartilhada entre Ellen e seu amigo Didi. É preciso lembrar que Sean Didi Camps foi preso em 16 de setembro, suspeito de tráfico sexual e agressão. Didi ainda não foi julgado, mas nega as acusações. Desde a sua prisão, começaram a surgir imagens das famosas festas que o empresário promovia, repleta de convidados famosos. As conhecidas White Paris Festas do Branco eram celebradas em sua mansão no Hamptons, Nova York, e reunia estrelas do cinema, da música e empresários. Em 2019, o ator Ashton Kutcher foi questionado no programa Hot Ones sobre o que acontecia dentro das festas, mas ele se esquivou na resposta. Bem, tem muita coisa que eu não posso contar. Didi foi preso no hotel Park Hyatt, na rua 57, em Nova York, na noite do dia 16 de setembro. Ainda não há data para o julgamento. Segundo a imprensa internacional, caso seja julgado culpado das acusações, ele pode ser condenado à prisão perpétua. As seguintes acusações estão na denúncia contra o rapper. Durante décadas, Didi abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer os seus desejos, proteger sua reputação e ocultar suas ações. Ele também usava o seu império musical para atingir os seus objetivos. O promotor Damon Williams disse à imprensa internacional que Didi construiu um sistema baseado na violência para obrigar as mulheres a longas relações sob efeitos de entorpecentes, em que o rapper gravava esses abusos. Quando não conseguia o que queria, ele era violento, chutava, arrastava as vítimas, às vezes pelos cabelos, disse o promotor. O pedido de fiança foi negado e Didi permanece preso e sem data para julgamento. Na sua opinião, Ellen e Didi possuem alguma relação mais profunda do que todos sabem? Será que eles tinham uma coisa a ver com essas celebridades que morreram? São indogações que o mundo todo tem feito. Deixe nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua participação sempre tão especial. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.